. 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 A banca de relógio de nosso amigo Tonzinho. Olha, se aproximando São João. Muito, muito milho aqui. De Cauã, o rei do milho, né? Ele foi botar o telefone ali para carregar e... Não vou fazer mais não, eu estou filmando o milho. Cadê Leandro? Ô Leandro! Tá aqui, ó. Faz a boca, né? Não gosta de ser gravado não? Pronto, beleza. Grava esse corno aí? Não. Ele é muita corno. O que é? Joinha é corno, né? É, Joinha? Ô gente. O que está dizendo é eu, seu corno de safado, você é muita corno. Esse menino é bruto, esse menino é bruto, viu? Agora tu vende brinquedos e vende... Vende milho, vende brinquedo. Já vem, moço, já vem. É seis por cinco aí. Agora eu estou vendendo. É seis por cinco e o saco é oitenta. Chega Cauã. Vem escolher um milho bom aqui para a moça. Aqui é assim, é seis por cinco. É bem verdinho, viu? Já está indo aí. Chega Cauã. É seis por cinco, ó. Chega aí. Está dando certo? Está dando certo. Menino maluquinho. Ó, o São João vai ser animado, né? Graças a Deus vai ter pamonha, canjica... Vai, mas isso sou eu. Vai. Em vez de bomba eu vou dar de tipo para cima. Vai tirar para cima? E você agora... Você é algum parente de Tiringa para ser brabo desse jeito? Você só está nem bom, eu vou dar de tipo para cima. Toma, acaba com essa brincadeira. Atenda a mulher direito aí. Boa. Olha, ó. Serra talhada. Um friozinho gostoso. É quantos por cinco? É quantos por cinco? É seis. Não faz sete não? Faz não. Ah, sim. E o saco de milho? Oitenta. Oitenta. Vem com quantas espigas? Com cem. Ah, menino. Aí está sete. É seis por cinco aí. Seis por cinco. Seis. É, era cinco. Agora é seis por cinco. Por cinco reais. Boa. É seis, é. Vou dar agora. Deixa eu chamar aqui. Ô, Leandro. Cadê Cauã? Vem atender aqui a moça Cauã. Tudo bom? Tá bom aí. Tu sabe, né? Eu cheguei. Vai ser assim, né? Ó o caba velho macho. Não pode falar o nome, mas... Ó aí, ó. Atende essa moça aí. Obrigado. Vou botar agora. Ele me deu logo para dar a vela no mesmo momento. Pronto, beleza. Quando eu chego, eu chego. Ei, não. Me dessa outra. Agora é ruim esse menino, viu? É brutinho aqui de Serra Talhada. Cauã, o rei do milho. Aqui é a Rua 15 de Novembro. Aqui é o Pátio da Feira. Onde tem brinquedos. E Cauã, o milho. É. Pô, Cauã. Tem que se inscrever no canal, né? E fazer o quê? Largar uma espiga no dedo e dar o like. Pronto, tem que se inscrever e dar o like. Pronto, beleza. Hahaha.